Falando fora de seleção agora, você falou que está há 15 anos nesse departamento. O que mudou nesses 15 anos, sabe? Principalmente em eventos, em patrocínio. O que era comum lá atrás e hoje em dia você vê, putz, isso não acontece mais e ao contrário também. Acho que muita coisa mudou. O que eu percebo é que a gente vai aprimorando a nossa participação em alguns territórios. Hoje, as marcas, não só vivo, mas eu percebo que existe um movimento onde as marcas, elas também patrocinam projetos para a gente abordar causas que são culturalmente relevantes para a sociedade. Então, não é só o patrocínio pelo patrocínio. Você tem que fazer o uso da propriedade para dar luz, visibilidade, alguma coisa a mais. Então, eu percebo que esse tem sido um movimento dos últimos anos. Então, a gente, a Vivo há 15 anos é muito diferente da Vivo atual. Então, a gente tinha outras modalidades patrocinadas, apoiadas, tanto no esporte quanto na cultura. Então, a gente foi também mexendo um pouco com esses territórios para que fossem adequados as necessidades do negócio, enfim. Mas eu vejo que hoje as marcas, elas patrocinam muitos dos projetos olhando para causas importantes, para causas que são relevantes. Vou dar um exemplo aqui. Lollapalooza, que é um puta festival. Gigante. 300 mil pessoas. E a Vivo está lá há já alguns anos. Esse ano, a gente levou Presença Preta. O que era Presença Preta? Era um projeto que dava visibilidade e inclusão às pessoas pretas dentro do festival, porque não é uma realidade. Então, a gente destinou 100% da cota de ingressos da Vivo convidando pessoas pretas para estarem conosco, fazendo cobertura, gerando conteúdo, dando a visão delas sobre o que é participar de um festival. Então, é uma forma como a gente tem trabalhado cada vez mais os projetos dentro da Vivo. E eu percebo que não é um movimento só da Vivo. Patrocínios com causa. É um movimento do mercado também. Eu acho que é isso. Hoje em dia, tem marcas que estão muito fora do mercado porque não entenderam esse movimento. Exato. E eu acho que as pessoas estão cobrando isso das marcas. Não tem como, porque assim, você é uma voz, né? A Vivo, ela é uma voz. A Vivo é uma empresa gigantesca. Então, a gente, como líder do setor, a gente tem que pautar algumas iniciativas e puxar realmente outras empresas, negócios, pessoas. Então, a gente precisa criar esse movimento mesmo. E marcas que não fizerem isso terão cada vez mais dificuldade. Sem dúvida. E essas plataformas digitais, assim, como é que vocês, como é que uma empresa tão grande com 100 milhões de clientes, de A a Z, de todos os tipos, como que é a persona na rede social, como que, porque você fala de A a Z, como é que identifica essa persona para falar com todo mundo, conseguir se comunicar com todo mundo? É, acho que esse é o grande desafio nosso de área de marketing e comunicação. É fazer uma comunicação que é para todos, todas, né? E inclusiva. A gente fala muito hoje sobre essa tecnologia afetiva. Porque o celular, ele está na mão de todas as pessoas. E ele não basta ser só um device técnico, né? Você usa o celular para falar com quem você ama todos os dias. Para ver seu filho, que às vezes você está trabalhando e seu filho está em casa. Para você resolver sua vida. Uma consulta médica. Então, assim, é uma porta, né, para um mundo de conexão. Então, a gente hoje trabalha muito para isso. Como que a gente, como comunicadores, a gente trabalha essa tecnologia afetiva? Porque é muito além da tecnologia. E é para as pessoas e para os negócios. Porque o negócio também, ele encurta distância, ele facilita, ele promove informação. Então, é um trabalho que a gente cada vez mais, assim, tem se debruçado para encontrar esse caminho. Para que as pessoas falem, putz, meu, não é porque é a viva. É porque é um serviço que muda a minha vida. Muda a minha relação diária com as pessoas, com o meu negócio, né? Se eu sou empreendedor. Enfim. Então, a gente trabalha muito porque acho que esse é o grande desafio nosso mesmo. Então, a gente trabalha muito bem.